Eu já fiz alguém No fundo eu já esperava Um adeus tinha que ver Somente não contava Sem ti não poder viver Sem o betudo errado E só quando te perdi É que eu entendi Vocês É depois de ti Depois de ti mais nada Nem só o que me pegava Sem ti não há amor A vida não ficou Depois de ti mais nada Aquele meu amor é alta Nem só o que me pegava Mais nada em teu lugar Quando te perdi Que te perdi O que te perdi